Olá pessoal, estamos aqui nos areadores da cidade da Beira, vamos conversar com os nossos jovens para ouvir as suas opiniões em torno do nosso tema do dia, que é mesmo amor e dinheiro, o que tu preferes? Então já agora aproveita deixar o seu like, se inscreva no nosso canal também e deixe o seu comentário em torno do nosso tema. Vamos então conversar com os nossos jovens. Muito bem, estamos aqui com uma jovem, vamos conversar com ela em torno do nosso tema do dia, amor ou dinheiro? Os dois, eu acho. Eu acho que o mais importante é amor, porque não basta simplesmente ter dinheiro, se não ter amor, não é? Por que os dois? Então entre o amor e dinheiro, preferes amor? Sim, sim, apesar de que dinheiro é importante, sim, mas claro, o mais fundamental sempre será o amor. Mas só com amor vais viver de quê, sem dinheiro? Não, eu acho que quando se fala de amor ou dinheiro não significa necessariamente que não teremos dinheiro de jeito nenhum, não é? Mas amor, não, dinheiro, porque necessidade, essas coisas, amor só não é suficiente, eu acho que amor sozinho não é suficiente, por mais que o amor seja forte e tudo mais, eu acho que não é suficiente, daí eu prefiro os dois. Se for para considerar entre o amor e o dinheiro, o dinheiro nesse caso, muito dinheiro, não é? Então claramente que seria amor, não é? Se alguém vier e me dizer, ah, prefiro que eu te dê dinheiro ou que você fique, ou que você tenha amor. Então eu prefiro ficar com amor, dinheiro, quem sabe eu vou conseguir sozinha depois. Mas se fosse para escolher somente um, eu escolheria o dinheiro, é claro. Achei que com o dinheiro pode ser feliz? Eu acho amor. Por que amor? Porque o dinheiro não compra o amor. Bonito, mas o que te motiva a tomar essa decisão? Será que só com o amor vais conseguir suprir todas as suas necessidades? Eu prefiro o amor. Eu acho que o amor, com o amor, tem coisas que o dinheiro não pode comprar a partir do amor. Então eu prefiro mais amor do que dinheiro. Mas só por isso? Amor. Por que amor? Eu prefiro o amor, embora que eu já tenha sofrido muito. Eu sempre preciso do amor, dinheiro depois. Sabina sofreu muito, em que sentido, Sabina? Agora eu estou mesmo curiosa para saber. Reciprocidade. As duas coisas. Mas primeiro, dinheiro, meu. Se o amor vem depois. Porque sei que, para mim, uso mais a mente para... Não, na verdade, coração só serve para bombar sangue, né? Então, primeiro o dinheiro. Depois o amor. Achas que só com o dinheiro pode ser feliz? Depende. Eu acredito que existem muitas pessoas que têm dinheiro e são felizes. Não, não, não acho, não. Mas mesmo assim prefere o dinheiro? Sim, primeiro o dinheiro. Porque é necessário que possa ter o dinheiro para conseguir gerenciar o amor. É necessário que algumas namoradas ou amigas pedem um dinheiro para alguma coisa na sua vida, né? Então, é necessário ter um bocado de dinheiro para sustentar o amor. Eu acredito que, como eu disse, o dinheiro não compra o amor. Mas com o amor eu posso conseguir dinheiro. Amor, dedicação, muito trabalho, esforço. Então, eu posso conseguir o dinheiro. Por isso digo, o dinheiro não compra o amor. Eu prefiro o amor. Eu acho que o amor, com o amor, tem coisas que o dinheiro não pode comprar a partir do amor. Então, eu prefiro mais amor do que dinheiro. Mas com tudo isso que aconteceu na tua vida, ainda prefere o amor? Sim, prefiro o amor. Acho que o que nos identifica como ser humano é amor. Posso preferir dinheiro e quando acabar o dinheiro, o que vai suportar é amor. Sim, porque o amor, o dinheiro não pode comprar a felicidade. Pode comprar só coisas materiais. Algo que vai ter felicidade só no momento. Enquanto o amor, não. O amor é diferente. É algo que é para o resto da vida, né? É a minha opinião. Mas achas que o amor enche barriga? Não enche, não. Mas eu acredito que se... Ok, vou dar um exemplo. Se eu estiver com alguém, posso conseguir alguém que tenha dinheiro, né? Um jovem que tenha dinheiro. Ou pode ser alguém que não tenha dinheiro, mas juntos vamos trabalhar para pelo menos termos algo, termos o básico. Mas ao menos terei a felicidade, a alegria. Muito bem. Mas alguma coisa? Não, depende de ti. Nice. Você pode te acrescentar? Sim. Por hoje é tudo, por hoje é tudo. Um beijinho de abraços para quem vão. Ah, vai para Bilson. Sim. Meu tio Chocles. Sim. E meus amigos por aí. E a tua namorada? Também ela. A grande Sarifa. Sarifa. Sarifa, beijinho de abraços, tá bem? Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Já conversamos com alguns jovens em torno do nosso tema do dia. Amor ou dinheiro? E você que nos acompanha do outro lado? Se gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário em torno do nosso tema. Eu me despeço com promessas de voltar na próxima. Beijinhos e abraços. Até a próxima.